Só relaxando né Clésia É briga de força Olha Ela vai limpar O fiosco morte Rapaz o Piaça Ela pega um cansanção E aí E pai não tá aqui Como é que vai acalmar essa mulher Faz tempo que ele vai acalmar ela Faz tempo que ele vai acalmar ela O Paulo ali não tem casa de aranha Não tem não Paulo Olha mãe Eu tô gravando Olha o que o Paulo tá dizendo ali Olha Quer dizer que deu tempo né Olha João cantou rapaz Tu canta aí João Canta aí João Gomes Olha o Marcos tentando empurrar a pedra Empurra Marcos a pedra que move Vai empurra que move Vai moço empurra que move É levinha aí ó Tomou um banho não foi Clésia? Tomou um banho não foi? É rapaz Amor e soca me atacou Linda Pode ligar? Não ligar Não ligar Obrigado Vai pra ali tio Mas ele Quer? Ei Letícia Sua filha tua quer fazer xixi e cagar Não é não Ô só xixi Rapaz nem pra carreirinha passar aqui né velho Vazio pra um burana Pra nós jogar esse carro em cima e nós partimos Era mesmo né? Oxe na hora É mãe Ele chegava geladinho Mãe peraí mãe Você limpou a bunda com o que mãe? Com papel Que papel? Com papel tava aqui Porque eu peguei o papel Aí passei pra Carol E Carol pegou o dela Que ela ia usar pra soltar É volta retada pra contar essa história Participava aí ó Compartilhada Papel de todos É o papel de todos João não faz nada bicho Só ali sentado Ô Pauli solta o menino pra cá Pauli Bota essa sandália nele Solta ele pra cá rapaz Pra tu pegar ele lá dentro do carreiro Olha Aí depois que ele esquentou A ventoinha ligou logo A luz desligou Não foi Não a ventoinha tá ligando É normal a ventoinha disparar É quente demais Se a gente botou água agora A gente nem andou Já tá acendendo Sim mais de cá Mas quando começar a andar Ele vai se ficar de novo Vai e vai João João O cara tem que tocar aí João Mas manhã E esse corde cabelo aí João É 2020 ou 2019? Tá ligado? Ela não é pra acender Ela só acende quando ele tá Que sobre aquecida Então sei lá Quando eu liguei Eu comecei a andar Tutorial Forza de carro Esquenta não cara Poxa Esquenta menina Já já nós chega Poxa Se não for da vontade Deu nós gostas Gabriel Pauli tu já comeu o que? Tem o que tu comer aí Pauli? É o sensor, né? Aqui não tá pegando Aqui não pode celular Só pode celular lá no crédito Mas precisa de internet? Aqui não tem internet não Meio não tem internet não Ô Gabrielzinho Noscego Vinha pra terra, rapaz Foi na hora mesmo Que eu vim Não tava acionando já não Ô galera massa Minhoia Mora bem ali Pertinho aqui da barriguda É menino demais Tá doido o menino Eu tentei dar o peito Olha Olha o cava do arroto aqui O ferrinho estourado Jão, você sai Jão Pera aí Vai Carol Grava Tic Tac aí Carol Foi o que nojento Foi o que nojento? Foi demais na frente Eu vim a 90 quilômetros por hora Mas eu vim a 180 Sai fora de baixo Sai de baixo Deus o livre Aline 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 estourada Ela disse que vai ter um cochilo Ei, com o pé desse cara aí Se ele reboca Hoje vamos dar uma risada feia Olha Vai Vai Olha Tem dona roça Vai Ei, já pensou Ia ver muito a bunda branca Viu Ei, mãe Só tava cagando no meio da estrada Ei, vocês mijaram no meio da estrada Fala o dono aí Nós mijamos no mata-ru Mata-bur Sai a máquina Os burros vão morrer tudinho Máquina mortífera Máquina comífera Me dá Não, tio Não dá não Já deu Ela comeu salgadinho Não me deu Tá vergonha, Lice Devido a tua irmã Ei, vai quebrar, é? Não quebra, não Diogo, estourado Grava no Tik Tok aí, mano Pra nós Grava aí, mano Tik Tok pra nós aí Manda o Mark Manda o Mark lá Marro o Mark, então Vai lá dizer ele como é Vai lá Ah, tu apareceu Tu, tu Ei, o João tá bem tojo Que briga essa aí Para você O João tá mexendo A mamãe E a mamãe não mandou ele mexer Pera aí que eu vou desear ela Ei, Letty Sonha Ei, Letty Tão brigando aqui, ó Meu Deus do céu Tão brigando aqui, ó Quem é a mãe desses meninos? Tem água aí, não, moço? É, minha filha Só tem água pro carro Meio cobre barato Tchau 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 Tchau